Neste momento estamos aqui no setor 11, um rapaz com espancada e apaulada. Neste momento a equipe do SAMU já chegando aqui para poder fazer o atendimento a esse rapaz que foi espancada e apaulada. Vamos acompanhar aqui, segundo informações, ele quer ir para o outro lado para ser atendido ali. Ele acabou aí levando uma ripada na cabeça, foi agredido, não se sabe ainda por que ele foi agredido. E a gente acompanha aqui para poder levar mais informações para você que está em casa acompanhando a nossa programação. O rapaz está todo ensanguentado, ali dá para ver a cabeça dele, uma lesão, o vítima de uma apaulada na cabeça. A equipe do SAMU neste momento fazendo ali os primeiros procedimentos, a cabeça da vítima ali. E a gente acompanha aqui, há uma lesão no lado da cabeça, várias lesões ali. Dá para você ver que o médico já, o enfermeiro já passa o material ali para poder retirar parte do sangue. A bicicleta dele está toda ensanguentada, dá para você ver ali. Perdeu muito sangue, vamos acompanhar agora. Vai ser colocado aqui dentro da ambulância do SAMU. O rapaz está lesionado aí a cabeça, em várias partes da cabeça ali, com cortes, lesões feitas aí por paulada. A gente acompanha todo o atendimento da equipe do SAMU, que está atendendo este rapaz. O rapaz, ele não foi agredido aqui, segundo informações, estaria vindo na rua Cacimiro de Abreu, quando acabou aí sendo lesionado, neste momento, já colocado aqui dentro da ambulância do SAMU. E a gente acompanha. Olha, neste momento o rapaz continua ali dentro da ambulância, foi feito o procedimento e atendimento a ele ali dentro. Neste momento, está sendo retirado. Ele estaria também tomando um baranazinho, né? domingão, né? E aí o rapaz acabou aí sofrendo essa tentativa aí de homicídio. Por quê? Com uma paulada na cabeça, né? A gente acompanha aqui no hospital regional. Vamos falar neste momento com o enfermeiro Rogildo, que atendeu a ocorrência agora. O rapaz lesionado aí, de uma ripada na cabeça. Praticamente uma tentativa de homicídio, né, Rogildo? Então, o rapaz ali sofreu uma agressão física, segundo ele mesmo, bateram com um pedaço de madeira na cabeça dele. Teve um ferimento contra o contuso e outras lesões pelas costas dele, braço, perna, no rosto. Parece que ele levou alguns golpes de soco também. Mas está estável, está tranquilo. Igual coisa. Vai bater algum raio-x, já chegou aqui no hospital, vai ter esse procedimento também, vai? Tem, porque ele tem uma lesão que cortou o couro cabeludo. Então, corre o risco de ter feito um TCE ou uma fratura de crânio. Então, é importante fazer o raio-x. Eu acredito que o médico vai solicitar, sim, o raio-x está fazendo a sutura ali agora, está costurando a cabeça dele. E eu acredito que vai solicitar, sim, o exame de imagem para poder concluir o diagnóstico ali. Vemos ali, rapidinho, você já chegou no local. Aquele procedimento tomado ali no começo, explica para a gente, para a pessoa que está em casa assistindo o programa. Então, o paciente teve uma lesão traumática que cortou o couro cabeludo. Então, era necessário fazer no local a contenção do sangramento. Então, foi feita uma compreensão direta sobre o ferimento para poder conter uma hemorragia que já estava acontecendo, visto que o rapaz tinha muito sangue, como ia causar comoção social ali, pelo fato de ter muita gente no local. Era na frente de alguns bares ali, estava tendo uma festa. Então, a equipe achou importante retirar ele do local e fazer a limpeza e o atendimento dele dentro da viatura. O paciente estável pediu para poder ir andando até a viatura, como não foi um trauma que causasse lesão a cervical ou a coluna do paciente, ele foi andando até a viatura e foi feita ali a contenção do sangramento para conter uma possível hemorragia e a condução do mesmo até o pronto-socorro que usa o tal. Parabenizar pelo trabalho de vocês, Rodrigo. Atenendo contigo a sua ocorrência, colega de trabalho. O nosso condutor, Josué.